A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo Assim como a corça suspira pelas almas correntes Suspira e convite minha alma por vós, ó meu Deus A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo Quando dei a alegria de ver a face de Deus A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo Feregrino e feliz caminhando para a casa de Deus Entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo Então irei aos altares no Senhor, Deus da minha alegria A sua louvor cantarei ao som da arpa, meu Senhor e meu Deus A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo Onde a ti entristeces, minha alma, a gemer no meu peito A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo